Sou Thiago Horta, parceiro de Votar off do Quinto Andar Vou mostrar pra vocês esse apartamento que está disponível pra locação ou venda Ele fica na rua Vasco da Gama, no bairro do Brás Aqui eu estou mostrando pra vocês o hall de entrada Ali é a porta E tem esse hallzinho aí Aqui é a sala Ele tem uma varanda Aqui à direita eu tenho a cozinha Aqui eu tenho o dormitório E um banheiro Esse é o dormitório Tem um pé direito alto E tem uma varanda Aqui é o banheiro Instalação para chuveiro elétrico Aqui é a cozinha Aqui na cozinha tem essa divisória Do outro lado está o hall de entrada É isso Mostrei o apartamento todo pra vocês Ficou interessado Entre em contato Agende sua visita E venha conhecer Aqui na rua Vasco da Gama No bairro do Brás No bairro do Brás Zona Leste de São Paulo Forte abraço E um pouco mais Aqui na cozinha Tchau 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 Obrigado.